Fala aí galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Wagner, seja bem-vindo ao canal do Mapa RBR Estamos aqui para mais um lançamento dessa vez de trailers, uma frota aí renovada Feita aí e convertida pelo nosso amigo Victor Rodrigues Então eu vou tá passando aqui pra vocês, vocês vão dar uma olhadinha É o mesmo pack que a gente lançou na outra semana retrasada, só que agora já tem alguns trailers acrescentados Então vamos trocando aqui e vou mostrando pra vocês Temos aqui a Granel com grade baixa, várias cargas aí funcionando em cima dela Galera, tá top demais, sem nenhum erro aí no login, então vocês podem baixar e jogar tranquilamente aí Vocês podem ver que a qualidade é boa, as texturas tudo certinho, bonitinho, eu gosto de mod assim Tá, muito bom mesmo Vai vendo aí, é um melhor do que o outro Agora temos uma granuleira aqui com as grades mais altas Vamos mudando as skins aí, ó Granuleira mais velha Mas tá bonita Tem muita opção mesmo galera, tá? Elas também funcionam no tráfego dos veículos Então elas são bem levinhas Pra quem tem um PC aí que não é muito forte, pode tá usando Tenho certeza aí que não vai atrapalhar em nada aí no game de vocês Então várias opções aqui também, vamos ver a próxima Temos aqui esse refrigerado da Cristina Também tá top, tá legal E por último nós temos aqui esse tanque Galera, esse tanque aqui é top demais, tem várias skins, tá? Tá funcionando perfeitamente, já testei também Tá ali ó, da Lê, Latina Top demais galera Da Idaza Panorama Dá sócio Tá bonito demais aí Parabéns ao Vitor aí R-Log Tem da Cristina Fátima Terrana Aldo Mutirão Tropical Transportes Da Eço Potencial Da Shell Da Texaco Galera Um mais bonito que o outro aí Ele aí vai vendo Ipiranga E por último Petrobras aí, tá? Top demais galera Valeu? Se vocês gostaram aí O link está na descrição Pra vocês fazerem o download aí Aproveitem aí Deixem um like Se inscrevam no nosso canal Essa semana vai ter mais mods aqui pra vocês Beleza? Valeu, um grande abraço